Música Interrompemos a programação para transmitir ao vivo direto do Rio Centro a abertura oficial da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável a Rio Mais 20 com a chegada do Secretário-Geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon e também da Presidenta Dilma Rousseff. Acompanhe. Pela Conferência Internacional de Ciência Planetas sobre Desenvolvimento, foi produzido pelo Programa Internacional Geosfera-Biosfera, Globaya, a Organização de Pesquisa Científica Industrial do Commonwealth. Essa é a história de como uma espécie mudou o planeta. desenvolvido a petróleo e carvão. Acompanhe. 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 a Mar. Acompanhe. 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 E aí 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 E aí